Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes para os nossos conselhos semanais. Vamos agora falar com vocês do signo de Libra, Sol, Lua ou Ascendente em Libra, semana do dia 11 ao dia 18 de março de 2018. Então Libra, essa semana estamos com a energia da lua minguante, é uma semana favorável para limpezas, limpezas em geral, banimentos, é uma semana que pode deixar a gente aí mais interiorizado, mais refletivo, reflexivo, né? E aproveite então para fazer aí limpeza energética, limpeza espiritual, limpeza aí no seu ambiente também, ok? E finalizar situações tipo que já estão sem energia, certo? Ok, então aproveitem essa energia aí da lua minguante, porque a lua minguante é uma preparação para a lua nova e essa lua nova vai ser uma lua nova especial na próxima semana, porque começaremos um novo ano astrológico, aí sim sentiremos novas energias, tá? Então período de renovação importante, interessante e muito grande aí para quem se conectar com esse fluxo. Então vamos lá Libra, energia da semana para vocês, desafio e obstáculos, qual resultado positivo aí para Libra? Libra, Libra. Carta de corte saiu aqui a rainha de espadas, então a rainha de espadas ela pode falar aí de pessoas de ar como vocês, né? Gêmeos, Libra ou Aquário. Então é uma semana onde vocês realmente estarão aí mais detalhistas, né? Analisando muito bem as coisas, as situações, é uma energia de determinação muito grande e inteligência também, né? Vocês usando a inteligência, tipo assim, pode ser que vocês estejam querendo eliminar as situações, né? Querendo eliminar os obstáculos e para isso seja necessário vocês usarem aí esse lado mais racional e mais introspectivo também, ok? Energia da semana, ai que legal, olha só. Energia da semana vem aqui o maravilhoso nove de copas. É interessante que essa semana está pegando bastante aí energias para o amor, energias aí de relacionamentos, tá? Então nove de copas, queridos, para mim essa carta é a carta dos desejos, né? A carta de você estar bem, é a carta das bênçãos, dos prazeres, então pode ser uma semana aí bem abençoada, voltada aí para questões amorosas, questões emocionais ou mesmo você até tendo prazer, né? Nas menores coisas, tá? Essa carta aqui ela pode falar de pessoas do elemento ar, gêmeos, libra ou aquário, ou você se relacionando ou estando favorável para pessoas desses signos aí, de repente aparecerem na vida de vocês, trazendo alegria, trazendo prazer, tá? Nove de copas também fala de gravidez, ok? E vocês aí muito ligados também com questões de vaidade, cuidando mais do corpo de vocês, né? E uma semana de sucesso, viu? Vamos ver aqui, desafio, ó. Desafio de vocês vem aqui os enamorados, os amantes, essa carta saiu pra touro também como desafio. Então pessoal, desafio de vocês, escolhas, né? Algum tipo de escolha que pode muito bem estar aí relacionada ao amor, ao relacionamento, decisões importantes, tá? Tendo que ser tomadas, pode ser em relação ao casamento, praqueles que são casados, moram juntos. E a carta dos enamorados, astrologicamente, ela tem a regência de gêmeos, então fala de pessoas aí de gêmeos, de uma forma desafiadora. Eu sinto que pra alguns pode ser o seguinte, algumas pessoas tendo que, de repente, decidir deixar pra trás, né? Alguma pessoa aí de gêmeos, tá? Pra que você encontre a paz, né? Pra que você encontre aí, novamente, o seu equilíbrio e encontre um novo amor, ok? Reconciliação, pode ter aqui também reconciliação com alguém do signo de gêmeos, tá? Mas eu acho que decisões terão que ser tomadas e a rainha de espadas pede, né? Que vocês sejam aí mais lógicos, né? Mais racionais pra poder fazer essa escolha, seja ela qual for. E o resultado positivo, vem aqui o 4 de espadas. Então, o 4 de espadas, pra mim, ele pode falar de vocês conseguindo resolver uma situação aí, né? Que estava te trazendo preocupação, estava te trazendo angústia, provavelmente até dor. Pode ser sim, tá muito favorável pra reconciliações essa semana, pra Libra, tá? Algum tipo de cura também, viu? Alguma coisa, principalmente se você estiver com algum problema aí relacionado à parte respiratória, ao pulmão, né? Então, até mesmo asma, bronquite, pneumonia, resfriado, ok? É uma carta de recuperação aí, de enfermidades. E uma característica legal do 4 de espadas é tipo assim, é uma carta que fala de saída de aflições, né? Saída de aflições. Então, vocês conseguindo, essa semana, resolver situações importantes e tendo novamente a paz, né? E conseguindo até descansar em paz, dormir em paz, recuperar o sono, recuperar a sua estabilidade. E estar bem com você, né? E se dando pausas, tá? Permitindo aí que a sua vida, né? Fique mais tranquila, ok? E algumas coisas que estavam também aí paradas, estacionadas, podem ser resolvidas essa semana, viu, queridos? Está muito voltado para o amor, mas é uma semana aí que está favorável para todas as outras áreas da sua vida. Desde que você decida bem, escolha bem, escolha corretamente, escolha o melhor. Por isso, ative aí o arquétipo dessa rainha de espadas, ok? Tenha clareza também, né? Para escolher e para eliminar aí as dificuldades e obstáculos da sua vida, para que haja paz, para que haja descanso aí em você, ok? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.